Vem para a cobrança o time de Bragança. Quem subiu? Gol do Fragantino! O cruzamento vem na entrada na pequena área, subiu e testou firme Maurício! Olha como ele vem de trás, sobe com liberdade, testa firme, sozinho, de cabeça para o fundo do gol! Maurício, camisa 4, terceiro gol do zagueiro Maurício no campeonato paulista, na bola cruzada para a área.